Oi gente, tudo bem? Vou iniciar mais um vlogzinho pra você, olha a cara da pessoa. Gente, hoje é segunda-feira e já são cinco e pouquinho da tarde e vou começar mais um vídeo pra vocês, pessoinhas aqui que estão dormindo, a gente tirou a cochilama, a Júlia tá ali, e aí o tempo, gente, tá tanto pra chuva, mas nunca chove. Tá pra chuva, mas não chove. E aí o que que acontece? Hoje é segunda-feira e meu marido inventou de quê? Hoje a gente já foi no mercado, já compramos algumas coisas, já, como é que fala? Ele foi agora no açougue comprar mistura pra carne, né? E a inventor de comprar costela pra gente assar, eu tenho que dar um papo na casa. Ontem, gente, eu dobrei, eu passei todas as roupas ontem, domingo, ó, essas aqui, ó, foi o que eu tirei, ó, vocês lembram? Esse lençol tava na minha cama, eu tirei, ó, aí eu lavei, já secou, ó, aqui são roupas que é pra mim do, ou pro salão, que é pra levar pro salão do brechó, toalha, essas coisas assim, e aí tem as coisas aqui que a gente comprou, ó, as caixas, ó, e eu tenho uma loucinha ali pra lavar, e aí tem o feijão aqui, ó, de molho, ó, feijão de corda, que eu preciso lavar, lavar essa louça correndo, pegar cocôzinho do mar, né, onde ele fez ali, ó, preciso limpar aqui correndo pra mim, e eu vou dobrar essas roupas aqui também. Então o que que eu vou fazer? Vou lavar minha panela de pressão, vou colocar o feijão de, feijão pra cozinhar, e aí, eu vou lavar essa, primeiro eu vou lavar essa louça, eu acho, né, vou lavar essa louça primeiro, e aí depois dessa louça, eu acho que o primeiro de tudo eu tenho que pegar aquela bosta ali, que ela tá olhando pra minha cara, vai que ela pula na minha cara. Eu vou pegar esse cocô, vou dar um tapa aqui correndo, guardar essas coisas aqui correndo também, e aí eu começo a fazer, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um arroz, vou fazer feijão, esse de corda, vou fazer cuscuz também, pra gente comer com a costela, arroz, salada, e é isso, tá? Que eu vou fazer no grave pra vocês. Já temperou aqui o pernil, ó, vendo? Colocou bastante alho e limão, só que a gente não vai assar aqui, a gente vai assar na churrasqueira, tá? Aí aqui eu já coloquei o meu feijão pra cozinhar, aqui eu vou fazer arroz, tá? Eu já lavei a louça já, ó, ele comprou essa costela aqui, ó, costela gaúcha, boi, ó, pra gente assar. Aqui tem linguiça, né, que ele acabou comprando linguiça, e asinha, tá? Churrasco sem asinha. Não é vida. Eu vou mostrar mais ou menos o que a gente comprou, que eu tenho que guardar ainda, ó. Nós compramos o Todd, gente, porque o Todd tava mais barato do que o Nescau. Aí compramos um pacote de arroz, porque o meu marido, dessa daqui, ó, o Blue Ville. Aí compramos essa bolacha maisena da Vitarela, pro José. Compramos café pilão, compramos, eu acho que, 12 pacotinhos de suco aqui, ó. Três molhos quero, ele queria macarrão. Eu comprei esse absorvente, é, Active Diana Fashion, tava quatro e um pouquinho, assim, ó. Acho que era quatro e um pouquinho, assim. Esse aqui é remédio. Comprei seis sabonetes desse daqui, ó, ele vem coloridinho. Aí vem branco, alguém já usou dele? Calma. Que eu não guardei, calma aí. Não, não consigo. Aí compramos esse papel higiênico, que a gente sempre compra, ó, Trópicos. Eu já tenho que guardar tudo isso, ó. Aí ele comprou papel alumínio. Ó, esse sabonetinho, você tá vendo? Ele vem assim, ó, coloridinho. Aí compramos um sabão seda, ó, pra ele. Ó, essa esponja. Compramos com tonete. E esse sabão aqui. E uma pasta de dente, que eu ainda tenho pasta de dente, da Close Up, tá? E o que eu for fazendo eu mostro pra vocês. Até já, já. Temperada com alho, sal grosso e tempero nordestino. E o que eu vou fazer eu mostro pra vocês. Vamos lá. Vai sair de novo, filho. Não tem nada não, cara. Pode deixar assim, não. Já fiz o meu papel. Bora lá. Fazer que nem o pessoal do interior. Não tem minuto na hora deles, né? Não. Que hora que é aí, pulando? Às nove e pouco. Ô, ciclano, que hora que é? Meio dia e pouco. Gente, hoje já é o dia seguinte. Já tomei banho, já lavei meu cabelo. Tô esquentando café aqui, ó. Que eu não vou fazer café. Porque como eu não tô tomando muito café, que eu até falei pra vocês, eu tomava muito café. Hoje em dia, eu não tomo. Depois de... Do que aconteceu com a minha sogra, né? Eu falei. Dela ter úlcera, a causa da morte dela ser úlcera. Entendeu? Estourada. Eu tenho medo. Aí eu falei pro meu marido, ele falou assim, mas o que é que tem a ver? Eu falei assim, porque quem tem problema de estômago, pra quem não tem, pra ter café é um veneno. Aí eu não tomo café, tipo, todos os dias. Não, todos os dias, assim, toda hora. Eu fazia uma garrafa de café, eu tomava direto. Entendeu? Agora não. Eu tomo de manhã, na hora do café da manhã, e com leite. Tô tomando com leite. E... Como é que fala? E só. Entendeu? Se a tarde tiver alguma coisa, tipo, tiver com fome, não tiver com vontade de comer. Tiver com vontade de comer alguma coisa com café, eu sempre como, mas com leite, sabe? Que eu não tomava leite, gente. Então, eu tô tomando leite agora. Porque a idade vai chegando, e a gente precisa de quê? De cálcio, né? Aí a pessoa tá tomando leite. Tá bom? Então, gente, eu só vim finalizar, vim finalizar o vídeo de ontem, e tô tagarelando. Eu vim só finalizar o vídeo de ontem. Não deu pra mim gravar muita coisa. Eu gravei rapidinho depois das comidas lá fora. Por quê? Porque eles estavam ouvindo música. E aí o intervalo que eles estavam procurando música, aí eu fui lá e gravei rapidinho. Mas era só a gente aqui mesmo, a moça do quintal, a irmã dela, meu cunhado, e só. A gente só fez o pernil. Meu marido comprou linguiça pra dentro de casa. Ele pegou algumas e assolou lá. Porque tem um amigo nosso que ele só come linguiça. E aí as asinhas e a costela, entendeu? E aí essa costela custou pra gente do céu. O pernil também. Aí eu falei pro meu amigo, Johnny, faz o seguinte, tira esse papel alumínio e deixa ela só na grelha assim, sabe? Pra dourar um pouquinho, assol rapidinho. Entendeu? Senão a gente ia sair daqui uma hora da manhã, a gente não tinha nem jantado. A gente comeu bastante, ó. Aqui sobrou um pouco do arroz, que eu não temperei todo, sabe? Temperei só um pouquinho mesmo. E aí sobrou feijão, um pouco do feijão. Porque assim, eu temperei um pouco. Cadê a garrafa? Se perdi a garrafa, olha a garrafa. Temperei um pouco do feijão. E outra parte eu não coloquei na mesa, sabe? Eu coloquei numa panelinha. E coloquei lá. Porque aí as pessoas iam colocar colher, tira a colher, colher, põe a colher, tira a colher. Então eu coloquei uma boa parte, deixei na panela de pressão. E aí outra parte eu deixei na panelinha. Aí depois acabou por quê? Porque toda vez que eles jantam, o que eles já fazem? Como eles não fazem comida, eles fazem marmita aqui. E aí meu cunhado também, como ele tá sozinho, e aí ele não tá fazendo comida aqui, ele não sabe direito, aí ele também tá fazendo marmita. E aí o que a gente fez? Eu fiz cuscuz, farofa de cuscuz. Eu mostrei pra vocês, né? Então não tem como mostrar agora, tá? E farofa de cuscuz, o arroz, que eu só piquei a cenourinha que eu mostrei pra vocês ali, picando a cenourinha. Só refoguei com linguiça só, coentro, cebola, alho, e temperei o arroz. E a mesma coisa eu temperei o cuscuz. E a linguiça também refogada. Antes de eu colocar a cenoura, eu coloquei no feijão também. Ficou muito bom, gente. A bagunça que ficou foi só essa daqui, gente, ó. Só a tábua que a gente colocou carne, uma madeira da Julia, uns copinhos. A minha amiga lavou a louça ontem. Ai, gente. Isso daqui não precisa lavar, não. Não junto mais o platinho de manteiga, não, gente. Como eu compro na lojinha de um real pequenininho, então nem junto mais, tá? Então, gente, é só isso mesmo. Só vim finalizar o vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, gente. Compartilha, comenta. Diz aí nos comentários que a comida que vocês mais gostaram, se vocês têm costume de comer assim. A farofa de cuscuz, eu não tinha costume de comer na Bahia. A gente comia muito. Era só o cuscuz mesmo, com manteiga e só. Eu aprendi a comer aqui com a minha sogra. Entendeu? E aí, ela fazia a farofa de cuscuz. O cuscuz, ela desmanchava e jogava só o caldo da carne por cima. E aí, eu comecei a acrescentar, tipo, coentro, salsinha, cebolinha, essas coisas, sabe? E aí, a gente começou a temperar. E é isso, tá? Então, é isso. Tchau e até o próximo vídeo.